Bora falar dele, ó, Hit, Pedal to the Metal, o famoso pé na tábua, são três designs, é isso mesmo? Asger Harding, não, são só dois, Asger, Harding, Daniel Skidjold, Pedersen, caraca, mano. 60 minutinhos, 1 a 6 jogadores galápagos, no Brasil, Days of Wonders, na gringa, o preço deita na casa dos 440, 500 prata, é considerado um jogo expert no Ludopedia, gerenciamento de mão, construção de baralho, bolsas e peças, corrida, movimento em trilha, pegue o líder, preparação variável, seleção de ação simultânea e simulação. Então, olha pra aí, ó, vamos abrir ele aí sem plástico, bonitinho, ó, pã, bacaninha, de ladinho, de bundinha, pã, e esse que a paz que eu achei menor, acho. Se tu fizer pelo esquema do bumbum, eu vou tirar daqui de cima, ó, tem mofo não, hein? Você, eita, cara, que saiu o foco. Tem mofo não, pô, respeita aí, acabou. Tá aí, achei muito bom. Abriu a caixa? Toma ali. É isso que você vê de frente, ó. Manual e já vem aí um monte de paintboard pra tu poder chegar, ó. Manual, sulfite normal, nada além do que você pode esperar, bastante textosinho. Não é um jogo complicado de se jogar, de regras, assim dizendo, mas o gameplay dele é sensacional. Eu gosto muito desse jogo aqui. Ó, paintboard. Modo avançado e sistema de campeonato. Aí eu gostei. Aí, estou vendo vantagens, ó. Modo avançado e de campeonato. Pare, aprenda a jogar o hit dentro do livro de regras primeiro. Nós diremos que você jogue o base antes de prosseguir para o modo avançado e sistema de campeonato. Eu não sei se quando eu joguei, eu joguei o modo de campeonato, se eu joguei o modo avançado. Mas, enfim, vi uns componentes extras aqui pra você poder chegar e fazer a sua customização. Eu acho essa ideia boa. No Flamie Rouge, eu peguei o aplicativo pra fazer a Volta da França, isso era muito maneiro. Fiz a Volta da França, não fiz? Fiz duas corridas só, só, não me lembro. Eu acho que foi eu, Zé e Lucas. Eu, Zé e Lucas. Se eu não me falho a memória. Ó, aqui é o cockpit de cada um. Você vai pôr as cartas pra fazer as coisinhas funcionarem. Aqui é a artezinha do carro, bem maneira, tá? Bem maneira. Aqui é o do carro azul. Aqui é o do carro preto, que vai ser o meu carro. O carro vermelho. Carro verde. O branco. E acabou. Aqui devem ser coisas pra você botar as cartinhas de eventos e condições da pista. Agora vem a prática que eu acho muito maneiro, que é o médio insert que tem aqui dentro, com os tabuleiros, ó. Isso aqui é muito maneiro. E as pistas. Vamos, ó. Tem muita gente falando que, ah, o jogo tá quente, as plantas tá caro. Mas a rejogabilidade, a rejogabilidade dele entrega. Tudo isso aqui é tabuleiro, ó. Ó, dois tabuleirão. Você tem duas pistas bem farrudas aqui. Ó o tamanho dessas pistas, cara. A rejogabilidade dele é absurda, pô. Isso aqui é a dos Estados Unidos, não é isso? É os Estados Unidos, ó. Olha o tamanho disso. Ó, tá ao contrário. Olha o tamanho dessa pista. Agora, aqui do lado, ó. Itália. É absurdo o tamanho disso. É absurdo, ó. Itália. Isso aqui é absurdo. E aqui ainda vem a pista da França. Qual é a outra pista? Eu não sei qual é a outra pista. É, de Irmã-Bretanha, né? Só queria seguir a terra. Ó. Olha que absurdo isso aqui, ó. A pista da França. E a pista gigante da Grã-Bretanha. A pista gigante. Isso aqui é gigante. Isso aqui é gigante. E olha esse insert. Olha que parada foda. Eu tô longe de ficar defendendo o preço, tá? Das coisas. Ah, o preço vale, 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 não vale, não vale, não vale. Pô, mas a quantidade de coisa que tem nesse jogo, esse insert maneiríssimo aqui pra tu botar as paradas, sacou? Olha os carrinhos, cara. Olha os carrinhos, cara. E na Grã-Bretanha 3D, tem uns carrinhos pro outro, pra tu usar os carrinhos modernos. Carrinho preto. Carrinho vermelho. Olha só que maneiro. Isso é muito maneiro, cara. E além de ser um jogo bom, pô. O jogo é bom, pô. O jogo é bom, pô. Não tem como falar que o jogo não é bom. E se eu não me engano, tem... É, eu acho que é só no BJA que tem, que tem uns carros extras, mas enfim. Acho que eu tô falando merda. É que você bota os carros que não estão sendo jogados pra jogar também. Aqui tem um espiãozinho bem simples, que é pra você usar no seu tabuleiro, com todas as coisas. E na moral, olha como vem essas cartas. As cartas vêm embaladas aqui, ó. Como se fosse um chocolate suíço, pô. O Swami, o tabuleiro entra aqui e fica fit. Sacou? Fica fit. Eu acho que vai dar uma segurada, mas a gente vai ter que testar, né? Acô, tu pega aqui, eu vou abrir só um desse aqui, ó. Ó, a grama tirou da carta, eu achei fino, tá? Ainda mais que vai ser um jogo que tu vai ficar com a carta na mão. Vai embaralhar direto, volta a deck, volta a deck, bota a carta, tira a carta e tal. Vai ter... Que porra é essa? Trego sem cabaça, tá maluco? Bebeu? Ó, vai ter que meter eslives nisso aqui. Temos que arrumar eslives pra isso aqui, Henrique. Tem que ver qual é o tamanho e ver se eu já tenho os eslives aqui. Se tá naquele pacote lá que a Galápagos mandou. Os eslives. Mas, ó, a gramatura vai incomodar, hein? As cartas de Ritz tá aqui, ó. A gramatura vai ser meio chururifo fly. Ó, outro pacotinho aqui. As cartinhas pra você poder limpar. Quando você sobreaquece o motor, tu bota essas cartas de Ritz pra sujar o deck. Uma carta de Ritz pra cacete. Aqui, eu acho que são os upgrades. Os campeonatos. Acho que é o upgrade pro campeonato. Motor, freio. É o Hit. Tô mostrando o Hit. Ó, tem Magic Experience. Tem a versão que tu bota teu carro. Olha, já tá ganhando aí vários pontos. Agora são as cartas normais. São as cartas que a gente jogou, Henrique. Olha aqui. Zero, um. O dois. Agora são as cartas normais. Do jogo normal. Porra aí, fazer o campeonatozinho é ser maneiro, hein? Aqui é só o bloquinho. Então, eu nem sei, na verdade, não sei se esse espaço todo aqui, tem alguma coisa embaixo aqui. Não vai ocupar tudo aqui, né? Não sei como é que é o layout disso aqui tudo. Ou se tem alguma coisa pra você salvar. Como vai ter modo campeonato, deve ter alguma forma de você encaixar aqui os upgrades do seu carro e deixar tudo separado por carrinho, né? Pra poder jogar o campeonato depois. Aqui estão os carrinhos que eu já mostrei e devem entrar em algum lugar aqui. Enfim, eu tô satisfeito com tudo que vem na caixa do Hit. O preço dele tá passando de 400 conto. Se você tiver um grupo que tope jogar um desafio... Tipo, isso eu tô falando pra galera que controla a grana, né? Eu tô falando pra quem compra... Quem compra o que sai, ignora o que eu tô falando. Não tem necessidade nenhuma. Agora, quem tem... Ih, minha mãe mandando áudio. Nessa hora da noite. Até pouco eu vou ver. Mas quem tem que casar um dinheiro, segurar uma grana... Bem, acho que você tem que conversar com seus amigos pra ver se vale a pena comprar ele pra poder usufruir dele o máximo possível. Eu acho que esse lance do campeonato aqui... Vai dar um caldo maneiro, tá? Cadê o manual? Esse manual aqui... Esse é o manual do jogo normal. Se você tiver um grupo... Se você tiver um grupo... Que abrace... Essa causa... Beleza? Que abrace essa causa... De jogar o campeonato... Ele vai se pagar. Os 500 conto vai se pagar. Tá na média aqui de 400 a 450 reais. Os 450 reais... Vai pagar. Beleza? Eu particularmente gosto de jogo competitivo... Que tenha... Esse modo... De... Salvar e ficar evoluindo. Eu não joguei o Flamenhof tanto assim... Porque o Zé foi morar na Finlândia, né? E no Flamenhof não tem a regra do jogo. Tem que pegar um aplicativo pra controlar isso. Aqui já tendo a regra Já pode ficar mais maneiro Mais palatável da galera que aí dentro Beleza? Já fica mais aí palatável Acho muito maneiro essa ideia Aquelas cartas ali que eu falei São essas cartas do campeonato aqui Então eu acho Que vai se pagar O jogo é caro Não estou falando que o jogo está barato O valor dele é caro 500 conto, 450 reais 500 conto é puxado Mas se tu me enfia aí Teus amigos todo final de semana Para jogar uma partidinha Vai ficar maneiro E sem contar que você tem um insert bacanudo Aqui ó Que encaixou Ficou bonitinho Flame Rouge nunca joguei Tem que jogar, tem que jogar Isso a gente resolve rápido Porque tem ele na GOB Só chega na GOB Lá pegar A gente joga ele rapidinho Aí tu botou aqui as fichinhas Vai botar os manuais Esse punchboard não vai existir Porque tu vai tirar as coisas daqui E vai botar lá dentro do insert Tá? O meu veredito Para esse unboxing É que A qualidade do produto entregou A carta Ela é mais fina Mas a gente tem que ver também Que é Carta pra cacete Não dá pra fazer um monte de carta Com uma gramatura maneira Vai ter que meter o sleeve Porque como eu já falei O gameplay você embaralha toda hora Você pega a carta Joga a carta pra cá Joga a carta pra lá Bota de novo Embaralha e tal Vai ter que ter um carinhozinho Bacana Pra manter as cartas legal E se você não curte esse visual Vintage Na Grunla 3D Tem os carrinhos modernos Pra você poder usar Beleza? Tem lá pra você poder usar Não vejo a hora De botar essa versão física Na mesa Pra jogar com a galera Beleza? Muito feliz Muito feliz Muito feliz Pra mim o Hit Vai ser Um dos melhores jogos Que eu joguei esse ano Tá? Falta aí Seis meses Pra exterminar o ano Mas eu acredito Que ele será Meu top 1 Desse ano Desse ano Hit Paddle To the Metal Se não for o top 1 Vai ficar ali O que eu tenho Esse ano jogado Que eu posso virar E falar assim Caraca Meu irmão Que maneiro Que fora da curva